Uma briga que começou em família, terminou no meio da rua com um guarda municipal atirando e um homem caído morto. Foi isso que aconteceu. Toda essa confusão aconteceu perto das 10 horas da noite no Jardim Patrícia. Como é que foi? Segundo alguns familiares, um homem de 33 anos chegou em casa bêbado. A própria família admite isso, ele estava completamente alterado. Quebrou móveis, vidros, tentou atacar a própria esposa, brigou também com o genro, saiu de casa e foi para o meio da rua. Os familiares fizeram o que? Chamaram a guarda municipal para tentar conter esse homem. Quando os agentes da guarda chegaram, eles encontraram esse homem que estava com uma barra de ferro nas mãos, bastante agitado. E ele fez menção de pegar a barra de ferro e ir para cima de um guarda municipal que simplesmente sacou uma arma e acabou atirando. O próprio agente da guarda disse ter confundido a barra de ferro com uma arma. O homem acabou sendo atendido no meio da rua, foi levado às pressas para uma ambulância do corpo de bombeiros. Os socorristas tentaram de tudo, foram 10 minutos de reanimação, o tempo inteiro sem parar. Várias e várias manobras foram feitas aí pela equipe do SEAT para tentar ressuscitar esse homem, mas não deu tempo. Ele morreu logo em seguida. O enteado da vítima também foi baleado na perna e está fora de perigo. A mulher dele, que acabou sendo também vítima dessa violência, ela chegou a guardar todas as facas em casa quando ele chegou extremamente alterado, para que ela não sofresse uma violência ainda maior. Ficou na violência psicológica, que também é bastante grave. Ela não quis gravar a entrevista, mas disse à nossa equipe que o marido chegou bêbado do trabalho. Com medo, ela chegou a esconder tudo o que podia para não ser agredida. Disse também que a barra de ferro, que foi confundida com uma arma, era utilizada por ele durante o trabalho. Ele era autônomo. As testemunhas foram levadas à delegacia do município de Quatro Barras. Prestaram depoimento para a polícia civil durante praticamente toda a madrugada. Mas ficou muito claro que as pessoas se revoltaram com essa situação. É aquela velha história. Quem tem o direito de utilizar uma arma, estou falando das forças de segurança, e as guardas municipais entram nesse trabalho também, depois que a lei foi alterada, podem portar uma arma, é quem tem que ter mais tranquilidade, responsabilidade, ponderação, e principalmente cabeça fria nessa hora. Tem que ser extremamente frio quem porta uma arma. Porque se não, ali no meio da confusão, puxa e acaba atirando.